Requeremos a V. Exª nos termos do artigo 76, paráfro 1º, inciso 1º, com CC, artigo 152, combinado com o artigo 152, exigimento interno do Senado Federal, a prorrogação de 120 dias da duração da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência, criada nos termos do requerimento 161 de 2017, composta por 7 titulares e 5 suplentes, para que conclua nesse prazo as investigações referentes à contabilidade da Previdência Social, esclarecendo com precisão as receitas de despesas do sistema, bem como todos os desvios de recursos, sejam anistias, desonerações, desinculações, sonegação de qualquer outro meio que propicie retirada de fontes da Previdência, focando tão somente nos valores, mas nos beneficiários deste desvio. Em razão da prorrogação do prazo de duração, a Comissão é necessário o aumento do limite de despesas de R$ 100 mil. A leitura do requerimento do senador Paim, e eu queria fazer uma proposição ao senador Paim, se ele concordar, se seria possível, ao invés de 120 dias, já que nós estamos em contenção de despesas, e essa Casa terá que dar o exemplo, se V. Exª concordasse no requerimento, a mesa não tem nenhuma objeção, tanto que está lendo a prorrogação de V. Exª, se V. Exª não teria condições de concluir esse trabalho em 60 dias. Presidente, eu acho que é possível, e digo mais, é um apelo até da sociedade para que a gente conclua antes de novembro e dizer que os R$ 100 mil do primeiro momento não gastamos praticamente nada, e esses R$ 100 mil já pode ser reduzido no máximo que fique de R$ 50 mil. Então, eu vou ler o requerimento, a mesa vai aprovar o requerimento de V. Exª, prorrogando por mais 60 dias e reduzindo a despesa de R$ 100 mil para R$ 50 mil, fazendo um acordo público e transparente, como é do estilo de V. Exª e do estilo desse presidente é modeste a parte. Então, fica definido com mais 60 dias de prazo e R$ 50 mil e eu mandarei a publicação para a prorrogação da CPI da Previdência. A gente não tem um apoio de V. Exª e do estilo de V. Exª e do estilo de